Precisa guardar desde uma moto até um container? Aqui você tem espaço suficiente para guardar o que você quiser, tá? Carro, caminhão, documento, enfim. Histórias de cor, estamos bem localizados aqui no Tatuapé, no coração do Tatuapé. E o melhor, total segurança. Circuito fechado de TV e o atendimento que olha, nota 10. O postal telefone é o 2294-4494 e o site é o storageco.com.br. Vem pra cá!